Hora de você cuidar bem do seu carro no Lanterneiro. Bonita camisa, Drunizé. Isso aí, Marcelão. Ficou chique no magrinho, hein? Isso aí, vamos cuidar do seu carro com óleo. Óleo para motor da Repsol, primeira linha 20W50, somente R$ 7,99 o litro, Marcelo. Tá barato demais, tem um banco, olha aí. Isso aí, capa para banco da GT, capa somente R$ 45,00 o jogo. Sábado e domingo tem, ó, promoção relâmpago. Isso mesmo, tudo com 15% de desconto das 9 às 10 da manhã. Tem o telefone do endereço aqui do Lanterneiro. Rua Esqueracampus, 355 no centro, 3204-8126-3204-8127 com entrega grátis para São José. Que beleza, o Lanterneiro. Ponto final. Ponto final.